Olá, eu sou o Rodney. Então, eu tenho 23 anos, sou aqui de Guarapari, Espírito Santo. Então, eu conheci o canal do Sargento Sérgio pelo canal daqui, pelo Instagram aqui da banda da PM, daqui do Espírito Santo. Ele fez uma entrevista com a banda, entendeu? Aí eu aprendi, aí eu tava vendo, acompanhando ele. Aí eu segui a página dele. E agora eu decidi querer mudar minha vida pra ser um músico militar. Então, eu fiz o quê? Eu fiz o... eu comprei o curso e agora eu estou aprendendo as teorias musicais que eu nem sabia que tinha tantas coisas. Então, é muito incrível as aulas. Então, você pode ter certeza que você vai aprender muita coisa. Sério mesmo. Mas, é isso aí. Valeu.